O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós Senhor. Naquele tempo os judeus discutiam entre si dizendo, como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos finalizando já, essa nossa caminhada por esta terceira semana da Páscoa. Nesta semana a gente tem refletido o Evangelho de São João, que nos fala sobre o pão da vida. Nos remetendo sempre à realidade da Santa Eucaristia. E ontem escutávamos o encontro do Eunuco com Filipe, transmitindo para nós toda a caminhada como a catequese. O período do despertar, o período do ensino, do anúncio, da conversão, o período do acolher, que é a fé, do crer em Jesus. O período sacramental e também o período da missão. Hoje, ontem, aquele Eunuco que foi batizado por Filipe. E hoje a liturgia, a primeira leitura, nos fala sobre a conversão, o batismo de Paulo. Paulo foi batizado. Nos fala sobre a sua conversão. E falar da conversão de Paulo é falar de algo muito grandioso. De uma pessoa que perseguia aqueles que anunciava a Cristo Jesus, ele passa a ser um defensor, um anunciador. De uma pessoa que, poderíamos dizer assim, que defendia com unhas e dentes a sua família, as suas raízes, as suas tradições judaicas. E por causa disso, perseguia, queria matar os cristãos. Este tem um encontro importante com o Senhor, no caminho de Damasco. E uma pergunta que Jesus, nesse encontro, nessa revelação de Jesus a Paulo, é a pergunta que Jesus faz a ele. Por que me persegue? Por que me persegue? Então, aqui, amados irmãos e irmãs, é importante esta pergunta, porque ela nos leva a compreender o verdadeiro sentido do ser cristão. O verdadeiro sentido do sofrimento e das perseguições. Como que Jesus está dizendo para Paulo, estas pessoas que você está fazendo tão mal, você não está fazendo mal em si a elas, você está fazendo mal a mim. As pessoas que você está perseguindo, você está perseguindo, é a mim. Porque eu estou nelas, e elas estão em mim. Então, para nós, é o motivo de alegria, é o motivo de alegria. Porque o nosso sofrimento se assemelha ao sofrimento de Cristo, o próprio sofrimento de Cristo. As provações pelas quais nós passamos, também, é sinal, também, de que Cristo passou por tantas provações, e Ele venceu. E Ele venceu aquilo que era o destino de todos, que era o fim de todos. A soberania da morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Com a conversão de Paulo, amados irmãos e irmãs, nos ajuda a olhar para nós e rever, assim, também, o nosso comportamento. Porque, às vezes, nós falamos que nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo Jesus, Mas, se nós maltratamos tantos nossos irmãos, se nós cometemos tantas injustiças, se nós são tão incompreensíveis, se nós exalamos, né, ou revelamos tanto ódio, tanta arrogância, tanto desamor, Como é que nós podemos dizer que amamos a Cristo, fazendo, ou perseguindo, ou fazendo tanto mal a estas pessoas? Há uma incongruência. É o que Cristo está dizendo, né, para nós. Fazendo isso, você está fazendo mal, vocês estarão fazendo mal, é a mim mesmo. Então, é o momento da gente perceber o verdadeiro sentido do nosso ser cristão. É o momento da gente rever o nosso tratamento, o nosso comportamento, em relação àquilo que o Senhor nos chama a viver e a anunciar. Sabendo de que maltratar, ofender ao outro, é ofender o próprio Deus, é ofender o próprio Jesus. Jesus, em um contexto que, às vezes, em outra situação, dizia, Aquele que chamaram o irmão de tolo, merece colocar uma corda no pescoço e atirar abaixo. Porque a injustiça não é só quando você roubou algo de alguém. Mas, é quando você acaba com a reputação do outro, é quando você causa um mal à vida do outro. Você está deixando de revelar e de manifestar, de agir com a justiça, com que Deus sempre agiu e age conosco. Agir com amor, com benevolência, agir com misericórdia, com respeito. Jesus nos convida, nós devemos respeitar todos os nossos irmãos e irmãs. Reconhecendo, assim, as suas limitações. Então, amados irmãos e irmãs, A palavra de Deus, de Jesus, foi dirigida a Paulo. Por que me persegues? Nos fala que Paulo caiu por terra, no caminho de Damasco. Ele ficou três dias sem enxergar. Depois, no encontro com Ananias. Ananias como aquele instrumento, como instrumento, como anjo de Deus. Ali que vai fazer Paulo, né, realmente viver de uma forma diferente. Vai ser o fogo ardente para que Paulo mude a sua vida. E falar desta realidade que Paulo caiu por terra, é dizer, Paulo voltou à sua essência. Nós celebramos na quarta-feira de cinzas, né? Do poro viemos, do poro voltaremos. Ressaltando que nós somos frágeis, nós somos pecadores. Então, cair é nos deparar com esta realidade terrena, passageira. Nós somos terra, nós somos pó, nós somos fracos. Não devemos nos comportar como autossuficientes, com tanta prepotência. É preciso reconhecer a nossa fragilidade para poder, assim, reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Deus é soberano. Reconhecer que nós devemos ser um dom de Deus para a vida do outro, para a vida dos nossos irmãos. Após três dias, sempre nos remete três dias, sempre nos remete a ação de Deus. O período que Deus, de fato, age para revelar a sua tamanha misericórdia para com Saulo. De um pecador ferrenho, mas a palavra nos fala que vai dizer, mas este homem diz a ele que foi eu que escolhi. Escolhi este homem para ser meu instrumento entre os pagãos. Escolhi este homem para ser um dom precioso, anunciar a minha palavra. Anunciar a boa notícia, aonde as pessoas ainda não conheciam a palavra, não conheciam a Jesus. Depois de todo este processo em que Paulo vai experimentando, ele chega a abrir os olhos. Como que saem as camas, ele começa a ver. Amados irmãos e irmãs, se o ato de ver, é sempre a capacidade agora, ele fala assim, voltar a ver, significa aquele que estava nas trevas, aquele que estava na ignorância, aquele que estava no submundo do mal, da violência e de tudo mais, ele agora consegue ver, consegue enxergar, ele agora consegue discernir o que é verdadeiro, o que é de Deus, todos os dias, o que é que nós pedimos a Deus, o que é que nós queremos alcançar, Senhor, dá-me a graça para ver, dá-me a graça para perceber o vosso amor, a vossa bondade na minha vida, mas dá-me a graça para que eu possa manifestar esta bondade, o bem, a tantos irmãos e irmãs que precisam. Dá-me a graça para que eu possa reconhecer e amar sempre mais a vossa palavra e proclamá-la de modo especial para aqueles que mais precisam. E aqui, Deus, Jesus, que chama Paulo para anunciar entre os pagãos. Então, perceber a misericórdia, perceber essa transformação, perceber esta ação de Deus, perceber que nós podemos ser um dom, ou nós já somos um dom, devemos reconhecer isto e agir como instrumento do Senhor. E o Evangelho, amados irmãos e irmãs, nesta temática do pão da vida, nos remete sempre à realidade da Eucaristia. e o que nós podemos tirar? Essa palavra nos remete o quê? Nos fala do pão da vida. Quem come deste pão viverá para sempre. Nos fala da carne, né? A palavra, né? Por isso, nos remete a falar da carne, é falar desta realidade, a falar da vida concreta, não é falar da nossa fé, da presença de Jesus como algo, parece que não diz respeito aonde nós pisamos, não diz respeito a nossa, vamos dizer assim, a nossa materialidade, a nossa existência aqui, ou a existência do outro. Então, aquele que come a carne, o corpo, quer dizer, aquele que se alimenta da vida de Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele vive como o próprio Jesus, porque Jesus está nele, e ele está em Jesus. nos fala desta comunhão de vida, que é, para nós, uma consequência bonita, aquilo que Jesus nos fala, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. É consequência bonita, daquele que comunga, da vida de Jesus. O padre sempre fala aqui, padre, eu posso receber a Eucaristia? Talvez a pergunta, não é essa. Padre, eu não sei se estou em comunhão com Jesus, eu não sei se eu estou alimentando da vida de Jesus, eu não sei se estou alimentando do ser de Jesus, porque nós podemos, porque o fato que Jesus está dizendo comer, é o sentido da vida real, mas quando nós falamos que nós alimentamos da Santa Eucaristia, do corpo e sangue do Senhor, nós estamos dizendo, eu estou comungando. isto é um alimento que me sustenta, isto é um alimento que me ressuscita no meu dia a dia, é um alimento que já me dá a vida eterna, porque eu alimento, eu alimento daquilo que é divino, daquilo que Deus mesmo quis revelar a cada um de nós, através do seu Filho. e como o Padre já disse, a Santa Eucaristia, não é algo que, que acontece só de um lado, mas é uma relação recíproca, é uma comunhão, vamos dizer assim, recíproca. quem come minha carne, me bebe meu sangue, permanece em mim, permanece em mim, e eu permaneço nele, quando fala esse verbo permanecer, sempre nos remete ao discipulado, aquele que se alimenta da Eucaristia, assume para valer, o meu ensinamento, assume para valer, a palavra que eu vos anunciei, permanece no testemunho, permanece no amor, permanece na unidade, permanece em mim, e eu nele. Esta comunhão, daquele que, que oferece, e daquele que recebe, recebe porque crê, porque ele está em comunhão, daquele, com aquele que oferece. E por fim, a consequência bonita, da Santa Eucaristia, que nós participamos, temos essa graça, temos essa graça, temos este dom, que Jesus nos oferece, assim como o Pai, que vive, que me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também, aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Hoje, muitas pessoas, chegam até o Padre, eu quero fazer a minha consagração, estou fazendo a novena, já rezei 30 dias, eu quero fazer a minha consagração, a São Judas, quero fazer a minha consagração, a Nossa Senhora, eu quero fazer a minha consagração. quando a gente fala, de consagração, e às vezes, a gente pode se cair, numa banalização, uma banalização, de que você se consagra, mas você não leva, nada a sério. Quando a gente fala, de consagração, Maria Santíssima, que consagrou, a sua vida a Deus, São José, que consagrou, a sua vida a Deus, tudo viveu para Deus, Jesus, o Filho amado do Pai, quando nós, Jesus está dizendo aqui, a nossa entrega, nossa entrega a Ele, como Ele, como o Pai que me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, Ele se consagrou ao Pai, Ele se entregou, para fazer a obra do Pai, daquele que lhe enviou. Assim também, aquele que comia a minha carne, deve viver por mim, quer dizer, deve consagrar. E essa consagração, nós fizemos no dia, do nosso batismo, nós reforçamos isso, no dia da Santa Eucaristia, a primeira Eucaristia, o sacramento, nós reforçamos isso, no dia que nós, renovamos as promessas, do nosso batismo, recebendo o Espírito Santo, o dom de Deus, para poder proclamar, as maravilhas, daquele que nós conhecemos, e daquele, nós conhecemos, e não queremos guardar para nós, queremos ser um instrumento, a fazer exalar, esta boa notícia, este amor, que Jesus, nos veio oferecer, e que experimentamos isso, de modo muito especial, na Santa Eucaristia, que aqui nos encontramos, e estamos a celebrar. Que este nosso momento, amados irmãos e irmãs, nos enriqueça na fé, que este momento, nos provoque, de modo que possamos, sempre reconhecer, a necessidade da conversão, e a necessidade, de sermos, cada vez mais, testemunhas, daquilo, que Jesus, nos ensina. Amém.